Marca o Gil Vicente e marca por Vítor Carvalho. Carvalho com o Matheus incompleta, parece-me! De Matheus e Reduz! Carvalho! Minuto 85! Solzinho! Adianta o sumo de 10 para Joaquim T. Atenção, perde a bola em zona alta. A equipa do Gil recupera o Mati. Que defesa, pode ser! E marca! O Daniel a controlar aquele passo. Consegue anular esta investida do Gil Vicente. Que atravessou o Cidade. O Dito em calça de Alcambriu. A bola de entrada em São Paulo de Eiro. Já um gol, não está habituado. E praticamente segura bem a bola. A bola na área do Obraga. Arremata do... São Paulo de Alcambriu! A bola do Padrinho. Estamos a ver o Obraga. Fora também. Desmarcação. Atenção ao passo para Fernando Arras. O Centro de Comir da Primária. Aaaaah! E agora mesmo neste 11. Há aqui vários eventos. Dito mesmo. São 6. Vítor Carvalho! Chega por Gil no meio, estica à esquerda para... Bom bem, Vilel. A vassoura de Vilel. Agora... Vítor Carvalho. Vítor Carvalho. A comissão do equipe do Gil com o Claude Gonçalves. Seu recado para Vítor Carvalho. Para a defesa. Vítor Carvalho. moleque defesa. A fresca de torcely, o gale do Marclay ou Ribe. Em várias notificações no jogo. A cultura de chegada é uma oportunidade de confiática. Há uma oportunidade de confiação. A Fulminha e o Braga teriam um lance de maior perigo da equipa Bandeirãoza para o último rodacro Nuzelves. Avança da equipa de Parcelos. Vítor Carvalho. E o Braga está aqui a provar aquilo que... ...pôs que ver bem, fica também provar. É um grande dificulte. Cuidado. Pessoal ao passo. Navarro. O Redentor vencer nas últimas duas visitas. Está aí a estádio. Pode manter essa série. E o jogo quer impedir-lo. Antoine. Posso bola naquele proviso à público porque é importante esse grupo da equipa para o jogador de tarde. Esse é o jogo. E o dar esse é o jogo não é só o pé. Há equipas que, por exemplo, o jogador de tarde. O jogador de tarde. Especou agora com o meu tempo. O jogador de tarde. O jogador de tarde. O jogador de tarde. O jogador de tarde. Agora está no tremor. É uma carreira. É uma carreira. Já passou. Vai para... Cruzamento, atrasado. Zona de tiro. No remate acabou. Pio!